Não, Bolsonaro, você não deu essa de novo, velho. Depois de passar a maior vergonha no Rio de Janeiro, fazer um ato em que teve só 2% do público esperado, o cara me vai pra Aracaju, no Sergipe. E daí os bolsominos estavam falando que ia ter um milhão de pessoas. Quantas pessoas que apareceram no ato do Bolsonaro em Aracaju? Não deu nem 500 bolsominion. Como pode isso, Bolsonaro? Não é à toa que depois você ficou falando aí que passou mal, deve ter sido o calor, a bandeira de inelegível que o povo colocou na janela lá. Deve ter sido alguma coisa assim, porque você passou mal e foi logo embora, deixou os bolsominion mais uma vez com a brocha na mão. Mas os caras também, vamos combinar, os caras nem pensam um pouquinho. E a gente sabe que geografia, história, não é muito a praia dos bolsominions. Mas eles anunciaram que esse ato em Aracaju ia ter um milhão de bolsominions. Meu irmão, a população de Aracaju é 600 mil pessoas, velho. Como é que os caras me falam uma dessa? Como é que os caras me dão uma dessa? Na boa, eu sei que os bolsominions vivem num mundo paralelo, mas eles estão ultrapassando todos os limites, velho, da terra plana, mano. Os caras estão realmente, realmente tomando ácido estragado pra fazer esse tipo de evento aí, que nem esse em Aracaju, que ainda bem, mais uma vez, flopou. Parabéns, bolsominions, pela incompetência. E também parabéns a todos os bolsominions que tiveram vergonha de participar dessa patifaria aí. E também parabéns a todos os bolsominions que tiveram vergonha de participar dessa patifaria.